Olá meus lindos do Loop Infinito, hoje a Motorola lançou o Moto Z Play no Brasil. O Moto Z Play que é a versão mais baratinha, mais simples e com bateria, ó, do Moto Z. Que é esse smartphone que você tá olhando, ele tem ali uma cara muito semelhante com o Moto Z, tem quase a mesma espessura, eles são um pouquinho mais grosso porque a bateria tem 3.510 mAh, que é quase 1.000 mAh além do Moto Z. O processador é um Snapdragon 625 octa-core de 2 GHz com 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna e você pode aumentar pra até 256 GB extra com microSD. Ele é dual-shipping, bandeja híbrida como é infelizmente tradicional com smartphones hoje e os Moto Snaps podem encaixar exatamente da mesma forma como acontece com o Moto Z tradicional, ou seja, os mesmos acessórios, as mesmas partes modulares traseiras podem encaixar perfeitamente no Moto Z Play. A tela também muda, ela é 5.5 polegadas, mas não é 2K, ela é Full HD, ou seja, uma tela 1920x1080 pixels que tem ali o mesmo visual bonito de cores e detalhes que você encontra no Moto Z original. Como ele é mais grosso, ele é mais espesso e também mais pesado, a protuberância ali da câmera é um pouquinho menor, que é bem grande no Moto Z original. A câmera traseira tem 16 MP com abertura f2.0, ou seja, não é a lente mais clara que tem no mercado, mas faz muito bem o serviço. A câmera frontal tem 5 MP com abertura de f2.2, ou seja, ela é um pouquinho mais escura, só que ela tem uma angular maior, cabem mais amiguinhos na mesma selfie. O aparelho chega nessa quarta-feira, dia 14, nas lojas por R$ 2.200. Ele já vem na caixa com um Snap, que é da capa traseira, que é a mesma que você está vendo aí, que ela tem um material de nylon balístico, que é o mesmo que está no Moto Max e no Moto X Force. Também é possível colocar os outros Snaps e há kits especiais com preços mais camaradas com os Snaps. Um deles é o kit com a bateria externa por R$ 2.399, o outro vem o alto-falante com R$ 2.499, e por R$ 3.000 você adiciona a câmera Hasselblad, que também pode ser adicionada no Moto Z original. Ou seja, acaba sendo um pouco mais caro sim, mas lembrando que apenas a câmera custa R$ 1.500, o Snap sozinho. E você adiciona muito menos do que isso, levando ele no kit, o que acaba sendo um custo-benefício bem legal. E é isso aí, vale a pena o Moto Z Play, que é um pouquinho mais simples, mais barato, ou o Moto Z original é melhor? Tá curioso do Moto Z? Clica aqui nos vídeos do Loop Infinito, que tem um hands-on lindo e muito bacana, junto com o unboxing do aparelho mais caro, mais parrudo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se no Loop Infinito, se você não fez isso ainda, porque a gente tem vídeo novo todo dia. Até o próximo vídeo e tchau! E até o próximo vídeo e tchau! E até o próximo vídeo e tchau!